Olá, eu sou a Carolina Steiner, para quem ainda não me conhece, iniciadora do Impulso Eco e catalisadora desse grande movimento de transformação, expansão, que a gente quer cocriar e impulsionar a consciência ecossistêmica. Hoje é a primeira aula do livro O Capital Espiritual da Empresa, esse livro maravilhoso do Daniel Burkhardt e do Jair Moj, que são sócios fundadores da Adigo Desenvolvimento, que é uma consultoria antroposófica com base na ciência espiritual da antroposofia e essa consultoria já existe no mercado há mais de 30 anos. E para mim é uma honra estar aqui com vocês para gravar esse curso junto com a Carol Morge, então ela gravará algumas aulas e eu outras. Espero que vocês aproveitem bastante. Hoje a gente vai começar então falando do início do livro, né, tem um prefácio da doutora Gudrun Burkhardt. Doutora Gudrun maravilhosa, ela é esposa do Daniel Burkhardt e a doutora Gudrun, ela está, ela trouxe, ela é uma médica antroposófica e ela trouxe a medicina antroposófica para o Brasil. Tive a honra de participar do meu último módulo do aprofundamento espiritual que eu fiz na Adigo quando eu terminei a minha formação em 2008, eu fui esse último módulo, quando eu terminei a minha formação para líderes, facilitadores e consultores com base na antroposofia. E tive a honra de participar desse último módulo com a presença da doutora Gudrun e do Daniel lá em Florianópolis. Então a doutora Gudrun traz no prefácio que empresas que ignoram o capital espiritual correm o risco de desarmonizar, desequilibrar e desumanizar as organizações, as relações. E cada vez mais a gente está sendo impulsionado a cuidar disso, a cuidar das relações, a cuidar da forma como a gente se trata e a forma como a gente trabalha no dia a dia organizacional. O que a gente quer cada vez mais é integrar toda a nossa humanidade, tudo o que somos como seres humanos, incluindo as nossas dimensões mais sutis. E a doutora Gudrun afirma ainda, e a gente consegue observar isso com muita frequência, que grande parte das organizações ainda tem se dedicado principalmente ao crescimento material e quantitativo. Mas o que a gente precisa integrar, e não é excluir, o que a gente precisa integrar, além do crescimento material e quantitativo, é o desenvolvimento, desenvolvimento qualitativo das pessoas, dos grupos, das organizações e das sociedades, das diferentes nações que a gente tem nesse planeta tão maravilhoso. A doutora Gudrun também fala nesse prefácio que quando um organismo humano, uma pessoa, está em desequilíbrio espiritual, psíquico e orgânico, ele não pode ser curado simplesmente tomando apenas um medicamento, mas ele será curado essencialmente, profundamente e verdadeiramente, quando ele promove, quando ele realiza em si, transformações, transformações interiores, internas. Quanto mais a gente olha pra dentro, quanto mais a gente acessa, tem consciência das nossas dimensões mais sutis, mais a gente consegue cuidar desse solo interior e promover as transformações que a gente precisa, de dentro pra fora, e é isso que nos cura verdadeiramente. E se a gente agora traça um paralelo do ponto de vista organizacional, olhando pras empresas, instituições e os diversos tipos de organizações que existem, quando uma organização está em desequilíbrio, ela também não se cura apenas com uma intervenção externa, por exemplo, a intervenção de um consultor, de um facilitador. Claro que o nosso trabalho como consultores e facilitadores é importante, é, exatamente como o próprio nome diz, um caminho que facilita o processo de desenvolvimento. Mas não é suficiente se acontece apenas isso, se a empresa ou se a organização se limita apenas a ter apoio externo ou intervenções externas. O que precisa acontecer são transformações internas. É isso que, de fato, vai causar o verdadeiro desenvolvimento organizacional, em curto, médio e longo prazos. E pra fazer tudo isso, quando a gente fala como o tema do curso, o Capital Espiritual das Organizações, pra fazer isso, a gente precisa tornar visível os elementos que formam uma organização. Tornar visível a dimensão humana da organização, porque, no fundo, a organização são as pessoas. Não são os seus prédios, equipamentos, máquinas, materiais, processos produtivos. O que faz, de fato, uma organização são as pessoas, a essência da organização. E, cada vez mais, as pessoas se conectam, as suas essências se conectam à essência da organização. E isso tem a ver com esse tema que a gente vai trabalhar ao longo do curso. Mas o que eu quero dizer aqui é, o fundamental, nesse processo todo, é tornar visível os aspectos mais sutis. Tornar visível o que acontece no humano, com as pessoas dentro das organizações. Isso tem a ver com promover transformações internas, com promover o desenvolvimento humano e organizacional. No nosso próximo vídeo, faremos, então, a introdução desse nosso curso, o Capital Espiritual das Organizações. Fica com a gente!